A Polícia Federal informou nesta segunda-feira que recuperou no domingo à noite a lancha na qual viajavam o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira quando desapareceram na Amazônia antes de serem assassinados. Em nota, a PF afirmou que a embarcação vai ser submetida aos exames periciais necessários para contribuir com a completa elucidação dos fatos. A lancha foi encontrada a 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio Itacoaí. Além da embarcação coberta por lodo, as autoridades informaram a descoberta de um motor de barco e quatro tambores pertencentes à Pereira. A PF também identificou outras cinco pessoas suspeitas de terem participado da ocultação dos cadáveres encontrados na quarta. Dom e Bruno foram vistos pela última vez em 5 de junho, quando embarcaram rumo à Atalaia do Norte, no Vale do Javari, uma região com atividades de traficantes de drogas, pesca e mineração ilegais. Autoridades afirmam que os indícios sugerem que os assassinos atuaram sem o apoio de uma organização criminosa, hipótese rejeitada pela União dos Povos Indígenas do Javari, cujos membros participaram ativamente da investigação. Rio de Janeiro